Olha nós aí, coração esmagoado, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles Quem vai se render, em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou, e nada acabou Começando outra vez, passando a borracha no que já passou Remédio pra dizer, sacanço Para os corações dividir, pra todo casal que se ama E amores mal, vai! É curados apaixonados, que são com orgulho ver em mim Dormindo em quartos separados, vivendo o tempo perdido Olha nós aí, coração esmagoado, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles Quem vai se render, em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou, e nada acabou Começando outra vez, passando a borracha no que já passou Remédio pra dizer, sacanço Para os corações dividir, pra todo casal que se ama E amores mal, vai! Resolvi pra dizer, sacanço Vai! Que são com orgulho ver em mim Dormindo em quartos separados, vivendo o tempo perdido Remédio pra dizer, sacanço Para os corações dividir, pra todo casal que se ama Dormindo em quartos separados, vivendo o tempo perdido Amores mal, vai! Que são com orgulho ver em mim Dormindo em quartos separados, vivendo o tempo perdido Olha nós aí Eu vou cantar evidência, sai dele que eu vou chamar meus irmãos